Estamos de volta, são 12 horas e 27 minutos, a Bárbara Mitoso chegou lá na Delegacia de Homicídios e Sequestros para trazer as últimas informações para a gente. Você que tem do outro lado acompanha as últimas informações do caso Flávio Rodrigues, o engenheiro da Ambev, que foi encontrado por crianças. O corpo dele foi encontrado na segunda-feira lá no Tarumã. Você acompanha imagens nesse momento da Delegacia de Homicídios e Sequestros, imagens ainda de ontem à noite, quando o Valdir Adriano trouxe as últimas informações. Ali a gente vê o Vitório Delgado, que é o cozinheiro que morava junto com o Alejandro Valeico na casa, lá no condomínio Passaredo. Você acompanha já alguns envolvidos, supostamente envolvidos na morte do Flávio Rodrigues. Quem está ali no chão é Elielto Magno, que foi um dos feridos também no acontecimento da casa, lá no condomínio Passaredo. Você acompanha imagens do engenheiro Flávio Rodrigues. Nesse momento você acompanha mais um dos envolvidos, mais um dos suspeitos de envolvimento ali, de ter de alguma forma participado, ou diretamente ou indiretamente, na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. As investigações continuam. Hoje pela manhã, o outro ex-policial, o Mike Teixeira. Nessa imagem você acompanha o Vitório Delgado, que é o cozinheiro que morava junto com o Alejandro Valeico na casa, lá no condomínio Passaredo. Hoje pela manhã, o Mike Teixeira se apresentou à polícia. Ele que estava dentro do carro, junto com outro policial, o Eliseu, quando entraram no condomínio Passaredo e saíram 18 minutos depois. E nesse momento que a gente acompanha as imagens de saída do condomínio, a gente já vê o Mike Vinícius no banco de trás, porque ninguém sabe. Você acompanha aí o corpo do Flávio Rodrigues. É o Flávio Rodrigues que foi encontrado por crianças no Tarumã, num terreno baldio, jogado num terreno. O corpo dele foi deslocado. No primeiro momento o corpo dele havia sido colocado perto, jogado ali, perto de um igarapé. E depois foi retirado do local e foi recolocado em um terreno baldio, no Tarumã. Essas imagens ainda são as imagens ali do momento em que o Magno estava aguardando a chegada do SAMU para que ele fosse atendido e levado ao hospital. Então a gente vai trazer agora ao vivo a Bárbara Mitoso. A Bárbara Mitoso que está ao vivo na delegacia e traz as primeiras informações. Oi Bárbara! Conta pra gente o que está acontecendo aí, Bárbara. Olá Márcia, nós trazemos aqui algumas informações atualizadas sobre o caso do engenheiro Flávio que foi brutalmente assassinado no último domingo. Nós temos informações de que o Mike Vinícius Teixeira, que era uma das pessoas que também estavam ali no condomínio, dentro do condomínio, que é também ali um dos suspeitos, uma pessoa que pode dar o depoimento e falar o que realmente aconteceu ali dentro, está nesse exato momento aqui dentro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, prestando o seu depoimento. O advogado, inclusive, está lá dentro e disse que assim que ele for ouvido pelo delegado, o advogado vai poder falar com a gente, vai poder dar uma declaração, informar o que está realmente acontecendo ali dentro, viu Márcia? A gente vai continuar acompanhando, inclusive, nós temos algumas informações da polícia de que o Alejandro Valeico, ele já está chegando em Manaus e que o delegado Paulo Martins já se encaminhou até o aeroporto para poder efetuar aí a prisão do Alejandro. A gente vai continuar acompanhando para trazer mais informações precisas aqui para você no programa agora. Volto com você, Márcia. Obrigada, Bárbara, que vai continuar, que a partir de agora fica lá na Delegacia de Homicídios e Sequestros, apurando, conversando, ouvindo as pessoas que estão levantando os fatos mais amiúdicos, mais detalhes do caso do Flávio Rodrigues, que é o engenheiro da Ambev, que foi encontrado morto. É importante destacar que as nossas equipes de reportagem também se deslocaram até o aeroporto Eduardo Gomes, porque, segundo algumas informações, o outro suspeito, que é o Alejandro Valeico, que está considerado foragido pela polícia, está chegando no aeroporto internacional Eduardo Gomes e vai se entregar também à polícia. Então, segundo algumas informações, a gente já tem esses dados e a nossa equipe de reportagem, o Alex Costa, foi para lá e o delegado Paulo Martins também se deslocou até o aeroporto internacional Eduardo Gomes, onde, supostamente, Alejandro Valeico vai chegar agora e também vai se apresentar. Fechando todas as pontas soltas, nesse caso, do Flávio Rodrigues, e a gente continua acompanhando as informações. 12 horas e 32 minutos, ainda tem Emerson! Ainda tem Emerson! Emerson Santos, no Minuto Oferta, vai Emerson! Isso mesmo, Márcio! Eu estou diretamente aqui da Importadora MM. Bora comprar? Bora economizar? Isso mesmo! Cadê a Lê? Cadê a Lê? A Lê está ali, achadinhos da Lê, diretamente aqui da Importadora MM, da Rua dos Andradas, para você de também do Mercê-Ria Supermercado, para você também do interior do Amazonas, comprar em bastante quantidade e também aqui da nossa capital. É isso, meu! Gente, que loucura essa loja! Que loucura! O Dia das Crianças já está aí, foi a idade largada, então já esperamos você por aqui. Vendemos no atacado, no varejo. Então, para você, meu amigo do interior, já corre para cá e temos uma super novidade, viu? Abriremos nesse domingo. Você que não consegue vir hoje, também não vai conseguir amanhã. Domingo, loja aberta de 8 até meio-dia. Então, dá tempo de tu vir, corre para cá, comprar teu brinquedo na tranquilidade do Domingão. Aproveita e vem aqui com a gente. Isso mesmo! Seis vezes, amiga, nos cartões, é isso mesmo? Parcelamos até seis vezes, sem juros nos cartões, viu? E aí, vamos logo falar para vocês como é que é o esqueminha. Três peças iguais já levam no atacado ou seis variadas. Então, aí, ó, é uma... É isso mesmo! O cliente aqui está aqui, o cliente aqui, Leori, tudo bem com o senhor? Qual o seu nome? Rômulo. Rômulo, o senhor é de onde, Rômulo? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Está comprando aí, né? Deixa eu ver aqui. É, rapaz. Para fazer uma criança feliz. Olha, que maravilha! Isso aí! Parabéns, viu? Sucesso para o senhor. E a doze, criançada? Daqui o presente de vocês. Olha, o homem está comprando e faça como ele, como o seu Rômulo também, comprando em baixão de quantidade para distribuir para as crianças, né? Isso mesmo! Faça que nem o seu Rômulo. Corra aqui na loja, Rua dos Andradas, número 201. Aproveita que domingo estaremos aqui esperando por você. Vem aqui com a gente conhecer a loja. Isso mesmo, senhoras e senhores, para você não perder a sua oportunidade de comprar e economizar. E com certeza aqui você vai encontrar aquela promoção que você está precisando, está procurando em um só lugar. Rua dos Andradas e Domingão abre amanhã, sabadão também, porque aqui é Importadora MM. Aqui é Importadora MM, o lugar certo de você comprar seu presente. Vem, vem, vem. Esperamos por você aqui. Vem, 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 vem. Intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não, hein? Se não te reino. Ele é nosso irmãozinho.